São duas palavras, você só tem que escolher uma, só isso. Seria bom, tudo vão dar, diga agora, se é sim ou não, meu peito pede embora, pelo teu perdão. Põe pra fora, toda raiva e chora, desabafa agora, abre o coração. Seria bom, tudo vão dar, diga agora, se é sim ou não, meu peito pede embora, pelo teu perdão. Põe pra fora, toda raiva e chora, desabafa agora, abre o coração, abre o coração. Eu cansei de esperar, que você acordasse um dia e quisesse voltar, eu perdi, nossa briga tá muito recente, dá até pra entender. Saudade que vai me acabar, tudo vai, diga agora, se é sim ou não, meu peito pede embora, Se é sim ou não, meu peito pede embora, pelo teu perdão. Põe pra fora, toda raiva e chora, desabafa agora, abre o coração, abre o coração. Eu cansei de esperar, que você acordasse um dia e quisesse voltar, e quisesse voltar pra mim, pra mim. Sim ou não? É só você escolher.